Programa Zine Cultural é um oferecimento de Taco, todo mundo, todo dia Palácio das Festas Buffet, sua festa com a sua cara Já estamos de volta aqui no Fashion Days ou no Miss Brasil Gay? Agora é Miss Brasil Gay O que você está fazendo aqui, menina? Trabalho na produção artística com o André É mesmo? É, a gente... O que é produção artística? Explica para quem está assistindo É a parte artística realmente do evento Antes do evento a gente fecha o roteiro da festa O André distribui os shows Quem que vai entrar, que horas E a gente tem um cronograma a ser cumprido Com uma hora também a ser cumprida Hoje a gente está meia hora adiantado do nosso cronograma E você que também trabalhou no ano passado no Teatro Central Que foi um evento totalmente diferente, foi uma inovação E agora é um resgate às origens Qual a avaliação que você faz ali? É a primeira vez que eu estou no esporte Eu tive uma primeira experiência no Tupinambá E depois a gente foi para o Central Agora eu acho que o lugar da festa é aqui As coisas acontecem mais fáceis O próprio lugar, a disposição, onde fica o camarim O acesso ao palco Eu acho que realmente eles têm razão da festa ser feita no esporte Quem está com a gente agora também é o Celso Noronha fazendo a entrevista Celso, vai daí! Aí Alexandre, agora eu estou aqui ao lado de uma figura responsável por essa vanguarda Essa decoração maravilhosa Que é o nosso grande vídeo florano Dodô Dodô, qual foi a inspiração? O brilho foi nosso tema e eu acho que a gente buscou legal nas cores, no tema O arco-íris foi uma coisa significante pra caramba no mundo gay A gente trabalhou as cores sempre marcando muito brilho, muita luz Zé, qual a importância de um evento como Miss Brasil Gay pra nossa cidade? Realmente é muito importante, pela festa em si É uma festa já tradicional nossa E ela realmente, mesmo mudando de data É esse sucesso que nós estamos vendo hoje aí Sucesso absoluto, realmente essa festa é muito bonita e não pode faltar na cidade Além do sucesso do evento, faz sucesso também a sua amizade com a Isabelita dos Patins Ela está sempre em Juiz de Fora a seu convite, não é? É, a Isabelita é amiga de muitos anos já Sempre quando tem os eventos em Juiz de Fora E ela vem com muito prazer Inclusive agora não vem só para o Miss Gay Ela está vindo a participar do carnaval com a gente e da banda daqui também Isabelita novamente vindo prestigiar Juiz de Fora e o nosso evento É com imenso prazer porque a cidade é muito acolhedora E essa festa não pode morrer, não é? É uma festa de glamour, de beleza De muito investimento E o povo merece realmente ter esse glamour Eu trouxe essas flores pra distribuir pro povo Porque se eu estou aqui, é graças à imprensa Graças ao povo, ao carinho de cada um de vocês Essa flores são pra vocês Léo, novamente de volta Juiz de Fora O que você está achando do nosso evento agora de volta ao Esporte Clube? Pra mim é a primeira vez Porque eu esperei 15 anos pra participar dessa festa Que pelo Brasil afora, todo mundo sabe que é o evento, né? É o melhor evento que celebra a nossa diversidade Que contempla a nossa beleza E o ano passado eu estive aqui, foi gratificante, foi maravilhoso O teatro era lindo, a festa foi bonita Só que o seu local de origem é esse ginásio E eu não saí daqui satisfeito Eu falei, ah, participei do Miss, mas não participei do Miss em seu formato original Dessa vez não Agora eu vou sair daqui realizada, feliz 15 anos de espera que valeram a pena É isso aí, vamos continuar aqui É assistir agora a segunda apresentação de Léo Aquila Aqui no Miss Brasil Gay 2009 Valeu, Léo Não é fácil não, mas eu chego lá E vamos bater um papo agora com o Tom Reis Tom, o que você percebe nesse resgate Na volta das origens do Miss Brasil Gay aqui pro Esporte Clube? Eu gosto muito Eu estive no ano passado na festa quando foi no Central Eu fui júri E tava muito bonito Mas aqui eu acho que tem mais a ver com a festa O público participa mais Eu tô me sentindo melhor aqui Quais são as grandes dicas que você pode dar Para as mulheres que estão assistindo o nosso programa em casa Para não errar no verão 2010 Não errar É muito fácil Uma pele bem feita Pouca maquiagem, não precisa de muita coisa Um batom em cores, tons de rosa Vai ficar bem legal no verão Muito rímel, pouca sombra O que você tá achando aqui do nosso evento? É a primeira vez no Miss Brasil Gay? No Miss Brasil Gay é a primeira vez Na cidade não, já vi outras vezes Qual a sua relação com o Juiz de Fora? Ah, é maravilhosa Eu adoro Tenho vários amigos aqui Inclusive a Rebeca Que é da cidade de minha amiga Por causa dela gostou aqui Vandera Dionis É a primeira vez no Miss Brasil Gay? Não, é a terceira vez O que você acha do nosso evento agora Voltar ao Esporte Clube? Ah, eu acho bacana Porque quando foi em outros lugares Essa coisa da energia Do público cativante Eu acho que perdeu muito quando saiu Agora voltando, volta tudo Energia, o showzão Eu acho que o povo agrada mais o povo Você pode explicar pra gente essa indumentária? Isso aqui é um show Que eu tô fazendo uma homenagem A Blue Space Que é onde são feitos os melhores shows Então vamos agora conferir o seu espetáculo Aqui na 33ª edição do Miss Brasil Gay Afinal de contas Mas Michael Jackson morreu ou não morreu? Carlinhos vai nos contar a verdade E aí, Marcos ou Carlinhos? É, Carlos, Carlos Maia Eu acho que ele ficou com inveja Que o Elvis não morreu, né? E ele também não morreu, né? Estamos aí Tem que relembrar essa figura ilustre, né? Fiz, gastei um dinheirão fazendo a plástica no nariz Matando a fita Dá pra dar uma palinha do Michael aí? Meu nome é Êndia McPherson Estou representando o estado da Bahia E o meu objetivo é representar bem o meu estado Meu nome é Érica Villarte Meu estado é Mato Grosso do Sul E eu quero fazer um excelente trabalho O resultado é consequência Meu nome é Lula Beluche Represento o estado do Pará A expectativa é representar muito bem o meu estado Que a cada ano está trazendo candidatas maravilhosas E a expectativa de estar aqui é muito emocionante Meu nome é Andrinha Mon Sou do estado da Paraíba E a expectativa pra hoje é de Muito ansiosa, nervosismo Mas que vença melhor Que Deus te abençoe Muitos Sébidos Tchau 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 Tchau.